E aí galera, me disse que a Gabriela está na área, o vídeo de hoje está muito legal, é receber a notificação para eu conseguir a placa de 100 mil. Então se vocês quiserem ver o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e roda a vinheta. Bom gente, a minha mãe recebeu o código da placa há mais ou menos dois dias atrás. E bom gente, quem me acompanha desde, sei lá, da época do Raul Gil, sabe o que eu tenho nesse canal? Desde os meus 5 anos de idade. Então gente, tipo assim, eu e minha mãe a gente está tentando fazer 100 mil há muito, mas muito, muito tempo mesmo. E hoje, graças a vocês, graças a Deus, graças ao nosso esforço, a gente conseguiu bater 100 mil. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a todo mundo, quero meus chicletinhos, quero agradecer a todos vocês que estão meus inscritos. Eu amo muito todos vocês, vocês são perfeitos. E bom gente, vou deixar aqui uma foto da notificação para vocês verem. Bom gente, depois que chega essa notificação, a placa demora mais ou menos uns 15 a 20 dias para chegar, eu acho. Eu tenho certeza. E quando chegar, eu vou gravar um vídeo mostrando... Gente, essa foi a minha pequena. Mostrando ela para vocês. Gente, sério, eu estou muito feliz. Vou mostrar um pouquinho da minha felicidade, ó. Eu estou muito feliz, sério. Muito obrigada, meus lindos. Eu amo muito todos vocês. Então gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e beijinho da Gabi. Tchau, gente, até o próximo vídeo.